Música Bom dia, primeiro ano, tudo bom? Eu sou o professor Paulo, quem ainda não teve a chance de conhecer-me Eu sou o professor Paulo, a gente vai ficar com língua inglesa, ok? Desde já, sejam bem-vindos ao colégio, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula Na nossa primeira atividade, ok? Vamos começar desmistificando, ou seja, vendo que o inglês não é esse bicho de sete cabeças que muitas pessoas acham O inglês, ele chega a ser até simples, dependendo do ponto de vista que você o aprecie, que você o leia, que você o estude Tá legal? Beleza, então? Então, para você ter uma ideia, na língua inglesa, a gente não tem regras de acentuação Pois, não há acentos na língua inglesa, ou seja, não tem aquele tracinho de café Não tem aquele tiozinho de pão, mãe, avião Não tem cedilha, não tem circunflexo, aquele chapéuzinho que tem no português, né? De você, não tem Ou seja, já diminui muita coisa A conjugação dos verbos do I até o day Que a gente vai ver já já, que é o assunto da nossa primeira aula, que são os pronomes pessoais Os personal pronouns, tá? É do I ao day, a gente vai ver direitinho Eu conjugo igualzinho, por exemplo Trabalhei, I worked Eu trabalhei, you worked Você trabalhou, he worked Ele trabalhou, worked, 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 worked Olha, até o eles Então fica fácil até nas conjugações Tranquilo? Então, pessoal, sejam bem-vindos, primeiro ano Primeiro ano, sejam bem-vindos à nossa escola Vamos à nossa primeira vídeo-aula Ok? Passa? Vamos estudar juntos? Estou aqui para tirar dúvidas, beleza? Ao assistir à aula Abra lá o formulário Pá! Responda as questõezinhas referentes a esta aula Fechou? Massa! Sensacional! Então vamos lá à nossa vídeo-aula, tá bom? Eu fiz umas anotações num caderninho da matéria de hoje É uma pequena revisão sobre pronomes pessoais Personal pronouns Lembrando que eu sou o professor Paulo Vou ficar com língua inglesa com vocês Ok? Eu tomei nota num caderninho das coisinhas Dessas regrinhas, tá? Eu vou sair da frente da câmera Vou apontar a câmera para as anotações E vou apontando com essa canetinha a explicação Vocês vão seguindo a minha voz Beleza? Então vamos lá Nossa primeira aula é Pronomes pessoais Tá bom? Personal pronouns Vamos lá então Bom pessoal, esses são os pronomes pessoais Tá bom? Olha, aqui a nossa aula 1 Aula 1 Aula 1 Pronomes pessoais Personal pronouns Tá ouvindo aí? Legal? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pronomes pessoais O que são pronomes pessoais? Esse pessoalzinho aqui costumam ser sujeitos das orações E o que é ser um sujeito da oração? É aquela coisa ou aquela pessoa que faz a ação Por exemplo, em português João pulou o muro João pulou o muro Então, quem foi que pulou o muro? O João Então, o João é o sujeito E o pronome pessoal de João é ele Ele pulou o muro Então, pra que servem os pronomes? Pra que servem os pronomes? Pra substituir os sujeitos Substituir os nomes que dão a ação à frase Por exemplo, a maçã é vermelha Quem é que é vermelha? A maçã Legal! É o sujeito E qual é o pronome de maçã? É ela A maçã é vermelha Ela é vermelha Ela quem? A maçã Então, o pronome pessoal de a maçã é ela Porque substituiu o nome Tá aí o nome Pronome Substitui o nome Substitui o sujeito Tranquilo? Agora vamos ver como é que funciona isso na língua inglesa Olha aqui Eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito pronomezinhos em inglês O primeiro é o I Que significa eu O segundo é you Que significa você O terceiro é he Que significa ele Mas calma Ele é pessoa He Aliás, desculpa She Significa ela Para pessoa Você deve estar perguntando Professor E tem ele e ela sem ser pessoa? Tem Lógico A maçã, por exemplo A maçã não é pessoa E o pronome de maçã é ela It É ele ou ela O I É nós You É vocês E o they É eles ou elas Tranquilo aí? Muito bem Eu quero que vocês fiquem atentos Em três coisinhas aqui Nessas três coisinhas aqui Fiquem atentos ao he Que é ele pessoa She Ela pessoa It Ele ou ela Por exemplo Vamos supor que eu diga João É Alto Quem é o sujeito? João João é Ele Só que Ele Pessoa É he Então aqui no caso Eu poderia dizer que João é he Maria É alta Aqui no caso Maria é ela E é pessoa Ela Pessoa É she Agora a maçã A maçã É ela Só que o ela de maçã Não pode ser esse aqui Não pode ser o she Por quê? Porque maçã não é pessoa Se maçã não é pessoa Maçã é um objeto Maçã é uma coisa Ou seja O it Ele ou ela A tradução é pra Definir animais E objetos Lembrando animais Selvagens Porque os animais domésticos Costumam ser tratados por Ele ou ela Tranquilo? É a tradição do povo americano Fechou então? Então vamos lá Se eu disser Joana She Paulo He Coelho It Por exemplo Dog Dog É cachorro Dog Is white O cachorro É branco Dog Is white Eu troco Dog Por It Ele É branco Porque It É pra animal E objetos Se eu disser Maria Is a student Maria Is a student Maria É uma estudante É uma aluna Então eu posso tocar Maria por She Is a student Paulo É professor No caso Eu Um exemplo He Is a teacher He Por quê? Porque eu substituí o Paulo Tranquilo? Fechado aí Vamos repetir mais uma vez I Eu You Você He Ele Pessoa She Ela Pessoa It Ele Ou ela Pra animal Ou objeto We Nós You Vós Ou vocês They Eles Ou elas Agora uma coisinha Que costuma fazer Com que o pessoal Erre muito Por exemplo Se eu disser Quer Gato Né? Cat é gato Gato é It Agora supomos Vamos supor Vamos supor Que eu diga Cats O plural Cat Gato Gato It Eu digo Cats Plural Gatos Aí já não pode ser It Por quê? Por quê? Porque essas três Pessoazinhas aqui Tá vendo? É usado pra quê? Pra terceira Pessoa Do singular Isso aqui só serve Para singular Tranquilo? Ou seja Se eu tiver João É Ri Se eu tiver Maria É She Se eu tiver Gato É It Agora se eu tiver João e Maria Já não pode ser esses Tem que ser quem? Tem que ser o Vei Porque é o plural Eles Eles Se eu tiver O gato É It Se eu tiver Os gatos Aí já é Eles Já é Vei Que é Eles ou Elas Resumindo O he O she E o it É pra singular E o they É pra plural Vocês sabem como é Caneta em inglês? Pen 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 It Pen Plural Vei Porque é Elas As can Netas Compreenderam? Então os pronomes pessoais Pessoal É muito fácil Simplesmente É só isso Repetindo rapidinho Pronomes pessoais São palavrinhas Que são usadas Pra gente Substituir os sujeitos Substituir os nomes Por exemplo João Is Rich João é rico Quem é que é rico? O João Então pra eu trocar João Eu trocaria por He Porque é ele Pessoa Tranquilo Se eu dissesse O cachorro É grande The dog Is big The dog Is big Big Grande Dog Cachorro Eu trocaria por It O sujeito Agora Os gatos São pretos The cats Plural Are black Aí eu já trocaria por They Porque é plural No caso Eles são pretos Compreenderam? Lembrando que He She É exclusivo Do singular E o He She E Também São chamados De terceira Pessoa Do singular Compreendido? Mais uma vez Os pronomes Pessoais Servem para Substituir o sujeito Substituir os nomes Os que causam Ação na frase Tá bom? Que são esses oito I You He She It We You They Ok? Então Muito moleza Muito fácil Se você nunca Aprendeu pronomes Pessoais Tá aí a chance Tá? Vê esse vídeo Uma vez Vê esse vídeo Duas vezes Vê esse vídeo Três vezes Você vai memorizar Isso rapidinho Legal? Por que é importante Saber os pronomes Pessoais? Porque a partir Deles A gente vai conjugar Os verbos A gente vai ver O to be No presente Vai ver o to be No passado Os verbos Regulares Irregulares Passados Presentes E por aí vai Ok? Então Muito bem pessoal Aqui voltando Só pra gente Fazer o fechamento Da aula Tá bom? Ok? Foi um prazer Estar com vocês Espero que tenham entendido Vão lá Respondam o formulário Enviem E façam A sua primeira Tarefinha De 2021 Ok? Então pronomes Pessoais Nossa primeira Aula Ok? Um grande abraço Um beijo Bye bye See you Significa Até logo See you Students Até logo Meus alunos Um abraço Tudo de bom Tchau 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 Tchau